Palavras e atitudes Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Capítulo 18, item 6 Os bons dicionários definem comunicação como ato ou efeito de transmitir e receber mensagens e que envolve duas ou mais pessoas. É o processo de permutar conceitos, gestos, ideais ou conhecimentos, falando, escrevendo ou através do simbolismo dos sinais e expressões. Enquanto a conversação entre dois indivíduos tem um caráter mais restrito de comunicação, as atitudes que acompanham os diálogos têm um poder de comunicação mais amplo, eloquente e determinante. O mecanismo que envolve a comunicação divide-se em três propriedades básicas dos seres humanos e se torna possível porque usamos nossa percepção ou sensibilidade para captar as informações. Depois, avaliamos para poder interpretar e compreender a mensagem. E, finalmente, expressamos-nos com palavras ou atitudes baseadas nas reações emocionais provocadas pela maneira como integramos aquela mesma mensagem. As circunstâncias existenciais de nossa vida de relação são o resultado direto de nossas atitudes interiores. Precisamos prestar atenção nos conteúdos de informação que recebemos, não somente pelas mensagens diretas, mas também por aquelas que absorvemos entre conteúdos simbólicos, inconscientes e subentendidos, na chamada comunicação além da comunicação convencional. Jesus Cristo considerou a importância da palavra aliada ao crer, quando disse Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Nota de rodapé Mateus, capítulo 6, versículo 7 O mestre disse que não seria pela multidão de palavras que nossas súplicas seriam atendidas, mas que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais, ou seja, a sinceridade provida de vontade firme, intensidade e determinação, unidas pela convicção, seriam consequentemente a forma ideal para os nossos pedidos e apelos à divindade. O simples pedido labial não tem a mesma potência do pedido estruturado em pensamentos concretos e firmes atitudes interiores. Dizer por dizer, Senhor, Senhor, não nos dará permissão para ingressar no reino dos céus, mas somente entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quer dizer, os que usam o desejo e o empenho como alavancas propulsoras em suas palavras e solicitações. Os estudiosos do comportamento dizem que todos nós, desde a infância, recebemos através da comunicação um maior ou menor desenvolvimento psicoemocional. Afirmam que as informações recebidas através dos órgãos da linguagem, essencialmente dentro de casa, dos pais, irmãos ou fora da família, dos tios, primos, avós ou amigos, agem sobre nós, proporcionando recursos valiosos e determinantes sobre nosso modo de pensar e atraem pessoas e coisas ao nosso redor. Certas informações, porém, captadas pelas crianças e adolescentes, explicam esses mesmos estudiosos, são transmitidas através da comunicação não verbal, expressões corporais, mímicas, trejeitos do rosto, tonalidades, suspiros, lágrimas, gestos de contrariedade ou movimento das mãos. O comportamento, as expressões carinhosas e os monólogos da mãe com o feto na vida intrauterina são comunicações super influenciadoras na estrutura emocional e espiritual das crianças em formação. Todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retendo ou não essas mesmas informações. Realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas hoje e com outras recebidas ontem, para chegarmos a novos conceitos e conclusões da realidade. Reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, Iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Assim, compreendemos que a palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica, altera o intercâmbio psíquico-espiritual e atua na formação de nossa personalidade por meio da interação palavras-atitudes. Em síntese, o poder da palavra em nossa vida é fundamental e se observarmos a reação de nossas afirmações e atos, descobriremos que eles não retornarão jamais vazios, mas repletos do material emitido. Segundo o apóstolo Mateus, Por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados. Nota de rodapé Mateus, capítulo 12, versículo 37 Pois diálogos são pensamentos que se sonorizam e criam campos de energia condensada dentro e fora de nós. Reformulemos, se for o caso, as comunicações ou atitudes que recebemos na infância. Se porventura foram de severidade e rispidez, se nos menosprezaram com mensagens negativas constantes, repetitivas e depreciativas, poderão ser elas a razão de nossos sentimentos de inferioridade, rejeição e agressividade compulsórias. Não diga Que dia horrível! Porque simplesmente está chovendo. A dramaticidade é um dos fatores traumáticos de nossa existência, pois muitas dessas expressões despretensiosas, repetidas muitas vezes, podem nos conduzir a verdadeiros turbilhões vivenciais. Nossas palavras são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos, e nossas atitudes são o resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Crenças e Karma A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, se não a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência. Capítulo 5, item 4 Mentalidade é a capacidade intelectual. Ou seja, o conjunto de crenças, costumes, hábitos e disposições psíquicas de um indivíduo. São registros profundos situados no corpo espiritual, raízes de nosso modo de agir e pensar, acumulados na noite dos tempos. Nossa mentalidade atrai tudo aquilo que irradiamos, consciente ou inconscientemente. Portanto, certos conceitos que mantemos atraem prosperidade e nos fazem muito bem. Outros tantos nos desconectam do progresso e da realidade espiritual. Por que ainda não vemos as coisas sem o manto da ilusão é que acreditamos em prêmios e castigos? Na realidade, suportamos apenas as consequências de nossos atos. Dessa forma, tudo o que está acontecendo em tua vida é produto de tuas crenças e pensamentos que se materializam. Não se trata, pois, de punições nem recompensas, mas reações desencadeadas pelas tuas ações mentais. Certas ideias sobre o karma não condizem com a coerência e com a lógica da reencarnação, levando-te a interpretações distorcidas e irreais sobre as leis divinas. Karma, em sânscrito, quer dizer simplesmente ação. Tuas ações, ou seja, teus karmas, são positivos ou negativos de conformidade com o que fizeste e segundo tuas convicções e valores pessoais. Deus não julga os atos pessoais, mas criou leis perfeitas que dirigem o universo. Porque tens o livre-arbítrio como patrimônio, é que deves admitir que a vida dá chances iguais para todos. A diferença está na credulidade de cada um. A seguir, algumas formas negativas de pensar. Não posso mudar, é meu karma. Tenho que sofrer muito, são os erros do passado. Se golpearmos algo para frente, este objeto terá a força e a direção que lhe imprimirmos. Se continuarmos, pois, a golpeá-lo, recolheremos sucessivos retornos com a relativa frequência e intensidade, conforme nossa ação promotora. São assim teus karmas, atos e atitudes que detonas continuadas vezes, vida após vida, recebendo como consequência as reações decorrentes de tua liberdade de agir. Por que, então, não mudas teu karma? Jesus afirmou que as ações benevolentes impedem os efeitos negativos quando asseverou. Muito lhe foi perdoado porque muito amou, mas a quem pouco se perdoa é porque pouco ama. Nota de Rodapé Lucas, capítulo 7, versículo 47 Ou ainda, O amor cobre a multidão de pecados. Nota de Rodapé Primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 8 Algumas religiões e sociedades vingativas e condenadoras impuseram a crença da punição como forma de resgatar a consciência intranquila perante as leis morais. Outras, mais radicais ainda, diziam que somente o sofrimento e o castigo até a quarta geração. Nota de Rodapé Êxodo, capítulo 34, versículo 7 Eram o tributo necessário para que as criaturas pudessem se harmonizar perante o tribunal sagrado, com isso, ouvidando que a providência divina usa como método real de evolução apenas a educação e o amor. Aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. O amor é que cobriu, isto é, resgatou a multidão dos pecados, não a punição ou o castigo. O sofrimento apenas nos serve como transporte das almas de retorno ao amor, de onde saímos, fruto da paternidade divina. A função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Como o golpe ao objeto pode ser modificado, repensa e muda também tuas ações, diminuindo intensidades e frequências e recriando novos roteiros em tua existência. Transformar ações amando é alterar teu karma para melhor, atraindo pessoas e situações harmoniosas para junto de ti. A arte da aceitação O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta, ele aure nisso uma calma e uma resignação. Capítulo 5, item 13 Aceitar nossa realidade tal qual é representa um ato benéfico em nossa vida. Aceitação traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. Só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos, isto é, se nos imaginamos outra pessoa vivendo em outro ambiente, não teremos um bom contato com o presente e, consequentemente, não depararemos com a realidade. A propósito, muitos de nós fantasiamos o que poderíamos ser, não convivendo, porém, com nossa pessoa real. Desgastamos dessa forma uma enorme energia por carregarmos constantemente uma série de máscaras, como se fossem utilitários permanentes. A atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados, a qual se soma o estímulo que possuem de senso de justiça, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade. Esses indivíduos retém um considerável coeficiente evolutivo, do qual se deduz que já possuem um potencial de aceitação, porquanto aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando pacificamente as experiências necessárias a seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Somos levados a reagir com atitudes de negação, que são, em verdade, molas que abrandam os golpes contra a nossa alma. São consideradas fenômeno psicológico de reação natural e instintiva às dores, conflitos, mudanças, perdas e deserções, e que, por algum tempo, nos alivia dos abalos da vida, até que possamos reunir mais forças para enfrentá-los e aceitá-los verdadeiramente no futuro. Não negamos por ser turrões ou teimosos, como pensam alguns. Não estamos nem mesmo mentindo a nós próprios. Aliás, negar não é mentir, mas não se permitir tomar consciência da realidade. Talvez esse mecanismo de defesa nos sirva durante algum tempo. Depois, passa a nos impedir o crescimento e a nos danificar profundamente os anseios de elevação e progresso. Autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. Não a confundamos como uma rendição conformada e que nada mais importa. De fato, acontece que, ao aceitar-nos, inicia-se o fim da nossa rivalidade com nós mesmos. A partir disso, ficamos do lado da nossa realidade em vez de combatê-la. Diz o texto, O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma até então restrita, pois a vida terrestre nada mais é do que o relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que se vive. Aceitar-se é ouvir calmamente as sugestões do mundo, prestando atenção nos donos da verdade e admitindo o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo o que realmente somos e fazendo o que achamos adequado para nós próprios. Em vista disso, concluímos que a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Antes, é ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças, solucionando assim os conflitos existenciais. E sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. Afeição real de alma a alma A única que sobrevive é a destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, se não pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis se não as afeições espirituais. Capítulo 4, item 18 A rigor, família é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. A formação do grupo familiar tem como finalidade a educação, implicando, porém, outros tantos fatores como amor, atenção, compreensão, coerência e, sobretudo, respeito à individualidade de cada componente do instituto doméstico. Com o Espiritismo, porém, esse conceito de família se alarga, porque os velhos padrões patriarcais impositivos e machistas do passado cedem lugar a um clã familiar de visão mais ampla de vivência coletiva, dentro das bases da reencarnação. Por admitir que os laços da parentela são pré-existentes à jornada atual, os preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos caem por terra, em face da possibilidade de as almas retornarem ao mesmo domicílio, ocupando roupagens físicas conforme as necessidades evolutivas. As afeições reais do espírito sobrevivem à destruição do corpo e permanecem indissolúveis e eternas, nutrindo-se cada vez mais de mútuas afinidades, enquanto que as atrações materiais, cujo único objetivo são as ilusões passageiras e os interesses do orgulho, extinguem-se com a causa que os fez nascer. Assim, vemos famílias que adotam a eliminação quase total da vida particular. A atenção é focalizada de forma exclusiva no grupo familiar, cujos integrantes vivem neuroticamente uns para os outros. bloqueiam seus direitos à própria vida, à liberdade de agir e de pensar e ao processo de desenvolvimento espiritual, para se ocuparem de cuidados improdutivos e alienatórios entre si. Vivem uns para os outros numa simbiose doentia. Os elementos que vivem presos a esse relacionamento de permuta egoísta afirmam para si mesmos, se eu me sacrifico pelo outro, exijo que ele se dedique a mim. Não se trata de caridade, e sim de compromissos impostos entre dois ou mais indivíduos de juntos viverem, visando ao bem-estar familiar. Na verdade, não estão exercitando o discernimento necessário para enxergar a autêntica satisfação de cada um como pessoa. Não nos referimos aqui ao companheirismo afetivo, tão reconfortante e vital à família, mas há uma postura obrigatória, pela qual indivíduos se vigiam e se encarceram reciprocamente. Encontramos também outras famílias que não se formaram por afeições sinceras, fazem comparações e observam características de outras famílias que invejam e que buscam copiar a qualquer custo. São as chamadas alpinistas sociais. Procuraram formar o lar afeiçoadas a modelos de elegância e a peculiaridades obstinadas de afetação social, moldando o recinto doméstico ao que eles idealizam a seu bel prazer como chique. Vestem-se à imagem dos outros, comparam carros, móveis, gostos e comidas. Negam a cada membro de forma nociva a verdadeira vocação, tentando sempre copiar modos de viver que não condizem com suas reais motivações. Há ainda outras agremiações familiares denominadas exibicionistas, em que os membros do lar se associam para suprir a necessidade que nutrem de ser vistos, ouvidos, apreciados e admirados. Ajudam-se mutuamente, ressaltando uns a imagem dos outros e focalizando áreas que podem ser valorizadas pelo social, como, por exemplo, a beleza física ou o recurso financeiro. As pessoas vaidosas desse tipo familiar, quando bem-sucedidas ou conceituadas, alimentam a exibição sistemática diante dos outros, como forma de compensação ao orgulho de que estão revestidas. Assim, considerando, os laços de família formados em bases de fidelidade, amor, respeito e dedicação, perdurarão pela eternidade e serão cada vez mais fortalecidos. Os espíritos simpáticos envolvidos nessas uniões usufruem indizível felicidade por estar juntos trabalhando para o seu progresso espiritual. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. Nota de rodapé. O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 4 Item 18 Conforme nos certifica literalmente o texto de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vantagens do esquecimento Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas. E nos tira o que poderia nos prejudicar. Capítulo 5 Item 11 Em certas criaturas é visível a rejeição que fazem para aceitar as coisas novas que vão surgindo em sua trajetória vivencial. A natureza em nós é força de progresso e os homens evoluem sempre não porém ao mesmo tempo e da mesma forma mas naturalmente obedecendo ao seu próprio ritmo. O nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura ao fluxo das novas ideias que aparecem de tempos em tempos como fatores de progresso das almas. No entanto, certas pessoas se orgulham ao proclamar-se conservadoras esquecendo-se de que o comodista por medo ou estagnação perde sua liberdade por não querer correr o risco de sair do lugar comum. Estão sempre lembrando uma época de felicidade suspirando por sonhos antigos que não se realizaram revivendo o passado repisando as suas e as opiniões erradas dos outros e justificando-se agarradas às lembranças de vidas passadas. Vivem presas nos ecos do pretérito sem produtividade sem retirar benefício algum da observação dos fatos por não saber integrar passado presente. Se demonstrassem algum interesse para com uma só experiência nova talvez promovessem mudanças lucrativas em seus padrões mentais. Passam por diversas experiências não aprendendo uma única lição sequer. A cada etapa da existência acumulamos valores intelectuais e emocionais que nos diferenciam sensivelmente de como éramos há pouco tempo. Sempre nos são dadas constantes oportunidades de modificação e melhores concepções de vida estimuladas pelas circunstâncias vivenciadas nas múltiplas experiências reencarnatórias que tivemos. Por que então não deixar o passado passar? Ficamos retidos a ideias e conceitos que nos foram válidos em determinadas épocas de nossa vida atualmente porém é necessário renovação e libertação dos ranços do pretérito em favor de um presente atuante e vantajoso. Quando escutamos a formulação de ideias novas tomamos-las por velhas ideias ou pensamos que podem ser interpretadas ou explicadas com o auxílio dos velhos conceitos. estamos de tal maneira arraigados ao passado que deixamos de crer que possam existir novas maneiras de ver e interpretar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha porque tiraria a consistência da roupa e o rasgão ficaria pior. Nota de rodapé Mateus capítulo 9 versículo 16 observou Jesus Cristo aos que diante dos novos ensinamentos dos quais ele era portador ainda permaneciam enraizados aos costumes e práticas farisaicas que impediam os impulsos de amadurecimento das almas. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado é porque isso deveria ser útil. O momento presente é o ideal para o nosso progresso e nós só podemos sentir o aqui e o agora pois tentar sentir o ontem é ressentir. Por consequência nem sempre são válidas e autênticas nossas emoções do ontem para avaliação do nosso tempo presente. Essencialmente a voz da consciência e as nossas tendências instintivas são os melhores meios de ação conforme nos indica o texto em estudo. Cada dia é uma nova oportunidade para nos desvencilharmos de velhos conceitos ideias fixas e reflexões obsoletas. Aproveitemos portanto a vantagem do esquecimento que nos concede a divina providência para transformarmos nossa presente encarnação em fonte de novos suprimentos destinados a tornar mais felizes as encarnações futuras. O cisco e a trave Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão vós que não vedes uma trave no vosso olho ou como dizeis ao vosso irmão deixai-me tirar um argueiro do vosso olho vós que tendes uma trave no vosso hipócritas tirai primeiramente a trave do vosso olho e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão Capítulo 10 Item 9 Os indivíduos em plenitude não negam suas emoções permitem que elas venham à tona e como elas estão sob seu controle reconhecem o que estão lhes mostrando sobre seus sentimentos suas inclinações e suas relações com as pessoas As emoções devem ser integradas ou seja primeiramente devemos nos permitir senti-las logo após devemos julgá-las e pensar sobre nossas necessidades ou desejos e a partir disso agir com nosso livre-arbítrio executando ou não conforme nossa vontade achar conveniente O mecanismo de nos consentir de raciocinar e de integrar emoções determinará nossos êxitos ou nossas derrotas nas estradas de nossa existência emoções são muito importantes através delas é que nos individualizamos e nos diferenciamos uns dos outros ninguém sente pois exatamente igual isto é com a mesma potência e intensidade seja no entusiasmo em uma situação prazerosa seja na frustração ao observar uma meta perdida podemos pensar igual aos outros mas para um mesmo pensamento criaturas diversas tem múltiplas reações emocionais assim considerando emoções não são certas ou erradas boas ou impróprias mas apenas energias que dependem do direcionamento que dermos a elas reconhecê-las ou admiti-las não significa de modo algum que vamos sempre agir de acordo com elas quando negadas ou reprimidas não desaparecem como por encanto ao contrário sendo energias elas se alojarão em determinados órgãos e congestionarão as entranhas mais íntimas da estrutura psicossomática dos indivíduos ao abafarmos as emoções podemos gerar uma grande variedade de doenças autodestrutivas abafá-las pode também nos levar a reações muito exacerbadas ou a completa ausência de reações a apatia portanto quando tomamos amplo contato com o nosso lado emocional começamos a reconhecer vestígios a respeito de nós mesmos que nos proporcionarão autodescoberta autopreservação segurança íntima e crescimento pessoal ora se o poder divino através de sua criação pelo próprio mecanismo da natureza delegou as emoções a todos os seres vivos conforme seu grau de evolução não poderemos simplesmente negá-las como se não servissem para nada tristeza alegria raiva ou medo são emoções básicas e deveremos usá-las como bússolas que nos nortearão os caminhos da vida elas estão conectadas a nosso sistema de pensamento cognitivo atividades psicológicas superiores tais como a percepção a intuição a memória a linguagem a atenção e os demais processos intelectuais e espirituais ao ignorarmos nossas reações emocionais não investigando sua origem em nós mesmos teremos sempre a tendência de projetá-las nos outros além do que seremos seres psicologicamente claudicantes por não integrarmos nossas emoções aos nossos cinco sentidos que nos facilitam a análise das pessoas e de nós mesmos a tendência que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou coisas não enxergando e não admitindo como sendo suas denomina-se projeção às vezes tentamos fazer nossas emoções desaparecer porque as tememos reconhecer o que realmente sentimos exigiria a ação mudança e decisão de nossa parte e muitas vezes seríamos colocados face a face com verdades inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos e assim tentamos projetá-las como sendo emoções não nossas mas dos outros não sinta isso é feio não sinta isso é feio essa é uma das muitas velhas mensagens que ecoam em nossa mente desde a mais tenra infância com o passar do tempo julgamos não mais senti-las porque as escondemos da recriminação dos adultos em razão disso certos indivíduos condenam com veemência os ciscos nos outros pois veem em tudo luxúria e perversão desonestidade ou ambição é possível que esses mesmos indivíduos estejam reprimindo o reconhecimento de que eles próprios trazem consigo emoções sexuais e perversidades mal resolvidas ou em outros casos emoções desmedidas de fama e de dinheiro projetadas sobre todos os que são por eles denominados ambiciosos e desonestos na indagação ou como dizeis ao vosso irmão deixai-me tirar um argueiro do vosso olho vós que tendes uma trave no vosso Jesus reconhecia a universalidade desse processo psicológico a projeção e como sempre asseverava a necessidade da busca de si mesmo para não transferirmos nossos traços de personalidade desconhecidos às coisas às situações e aos outros o mestre nos inspirava ao mergulho em nossa própria intimidade a fim de que pudéssemos enxergar o lado obscuro de nossa personalidade ao tomarmos esse contato imprescindível com nossas sombras a consciência se torna mais lúcida crítica e responsável descortinando amplos e novos horizontes para o seu desenvolvimento e plenitude espiritual finalizando atentemos para a análise as condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer verniz social A benevolência para com os semelhantes fruto do amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura que lhe são a manifestação entretanto não é preciso fiar-se sempre nas aparências a educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades Capítulo 9 Item 6 Nem sempre conseguimos mascarar por muito tempo nossas verdadeiras intenções e planos matreiros Não dá para enganar as pessoas por tempo indeterminado Após vestirmos as roupagens da afabilidade e doçura para encobrir rudeza e desrespeito vem a realidade dura e cruel que desnuda aqueles lobos que vestiram a pele de ovilha Realmente é no lar que descortinamos quem somos É no lar que escorre o verniz da bonança e da caridade que passamos sobre a face e que nos revela tal como somos aos nossos familiares Trazemos gestos meigos e voz doce para desempenhar tarefas na vida pública no contato com chefes de serviço e amigos com companheiros de ideal e recém conhecidos mas também trazemos pedras nas mãos ou punhos cerrados no trato com aqueles com quem desfrutamos familiaridade Por querer aparentar alguém que não somos ou impressionar criaturas a fim de conquistá-las por interesses imediatos é que incorporamos personagens de ficção no palco da vida ou seja é como se cumpríssemos um script numa representação teatral nada mais do que isso Em várias ocasiões integramos em nós mesmos não só a sociedade visivelmente externa com suas construções praças casas e cidades mas também a sociedade em seu contexto invisível que na realidade se compõe de regras e ordens sociais bem como dos modelos de instituições criadas arbitrariamente captamos através de nossos sentidos espirituais todos os tipos de energia oriunda da população através de nossos radares sensíveis e intuitivos passamos a representar de forma inconsciente e automática um procedimento dissimulado sob a ação dessas forças poderosas maquilagens impecáveis joias reluzentes perfumes caros roupas da moda e óculos charmosos fazem parte do nosso arsenal de guerra para ludibriar e corromper para avançar sinais e para comprar consciências não nos referimos aqui a alegria de estar bem trajado e asseado mas a maquiavélica intenção dos túmulos caiados por não nos conhecermos em profundidade é que temos medo de nos mostrar como realmente somos num fenômeno psicológico interessante denominado introjeção que é um mecanismo de defesa por meio do qual atribuímos a nós as qualidades dos outros fazemos o papel do artista famoso dos modelos de beleza das personagens políticas e religiosas das figuras em destaque dos parentes importantes e indivíduos de sucesso e por muito tempo alimentamos a ilusão de que somos eles vivenciando tudo isso num processo inconsciente desse modo nós nos portamos vestimos gesticulamos escrevemos e damos nossa opinião como se fôssemos eles realmente representando porém uma farsa psicológica ter duas ou mais faces resulta gradativamente em uma psicose da vida mental porque de tanto representar um dia perdemos a consciência de quem somos e do que queremos na vida quanto mais notarmos os estímulos externos influências culturais físicas espirituais e sociais em nós mesmos nossas possibilidades de relacionamento com outras pessoas serão cada vez mais autênticas e sinceras a comunicação efetiva de criatura para criatura acontecerá se não levarmos em consideração sexo idade e nível socioeconômico ela se efetivará ainda mais seguramente sempre que abandonarmos por completo toda e qualquer obediência neurótica aos modelos aprendidos e pré-estabelecidos abandonemos o verniz social que nos impusemos no transcorrer da vida sejamos pois autênticos descobramos nossas reais potencialidades interiores que herdamos da divina paternidade desenvolvendo-as agiremos com maior naturalidade e consequentemente estaremos em paz conosco e com o mundo velhos hábitos o corpo não dá cólera àquele que não a tem como não dá aos outros vícios todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito sem isso onde estariam o mérito e a responsabilidade capítulo 9 item 10 em primeiro lugar é necessário conceituar que vícios são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob o controle de outras ou de determinadas coisas portanto deve ser considerado como vício não apenas o consumo de tóxicos e de outros produtos de origem natural ou sintética o conceito é mais amplo analisando-o em profundidade podemos interpretá-lo como atitude mental que nos leva compulsoriamente a subjugação a pessoas e situações muitos muitos de nós aprendemos a ser dependentes desde cedo dirigidos por adultos superprotetores que nos imprimiram clichês psíquicos de repressão que se refletem até hoje como mensagens bloqueadoras dentro de nós e que não nos deixam desenvolver o senso de autonomia e de independência outros trazem enraizadas experiências em que lhes foi negada a possibilidade de exercer a capacidade de seleção de amigos e parceiros afetivos em virtude da intervenção de adultos prepotentes essa nociva interferência torna-os mais tarde indivíduos de caráter oscilante indecisos assustados e inseguros outros ainda por terem sofrido experiências conflitantes em outras encarnações em contato com criaturas desequilibradas e em clima de inconstância e desarmonia são predispostos a renascer hoje com maior identificação com a instabilidade emocional dessa forma entendemos que os fatores que propiciam os vícios e as compulsões ocorrem em ambientes familiares sociais desarmônicos desta ou de outras encarnações onde deixamos as pressões traumas coações desajustes e conflitos se enraizarem em nossa zona mental ou perispiritual porquanto os vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos vale ressaltar que nossa sociedade a rigor é extremamente machista razão pela qual muitas mulheres foram educadas para aceitar comportamentos dependentes como sendo virtudes femininas o que as leva a viver dentro de demarcações estreitas do que elas devem ou podem fazer o vício do álcool sexo nicotina jogos diversos ou drogas farmacológicas são formas amenizadoras que compensam momentaneamente áreas frágeis de nossa alma desestruturada aliviam as carências as ansiedades os desajustes as tensões psicológicas e reduzem os impulsos energéticos que produzem as insatisfações e o chamado mal-estar interior pode parecer que as opções vício-dependência disfarcem ou abrandem a pressão torturante porém o desconforto permanece imutável o álcool e a droga são sedativos ou analgésicos mas por acarretar gravíssimas consequências são denominados vícios autodestrutivos a comida é uma dependência considerada de início vício neutro para depois transformar-se numa opção de fuga negativa e profundamente desorganizadora do nosso corpo físico-psíquico há manias ou vícios comportamentais tão graves e sérios que nos levam a ser tratados e considerados como pessoas de difícil convivência isto é inconvenientes vício de falar descontroladamente sem raciocinar desconectando-nos do equilíbrio e do bom senso vício de mentir constantemente para nós mesmos e para os outros por não querermos tomar contato com a realidade vício de nos lamentarmos sistematicamente colocando-nos como vítima em face da vida para continuarmos recebendo a atenção dos outros vício de nos acharmos sempre certos para podermos suprir a enorme insegurança que existe em nós vício incontido de gastar desnecessariamente sem utilidade a fim de adiarmos decisões importantes em nossa vida vício vício de criticar e mal-julgar as pessoas para nos sentirmos maiores e melhores que elas vício de trabalhar descontroladamente sem interrupção para nos distrairmos interiormente evitando desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar inquestionavelmente as chamadas viciações resultam do medo de assumir o controle de nossa vida e ao mesmo tempo do medo de nos responsabilizarmos por nossos atos e atitudes permitindo que eles fiquem fora de nosso controle e de nossas escolhas quaisquer que sejam contudo os motivos e a origem de nossos velhos hábitos urge estabelecermos pontos fundamentais a fim de que comecemos indagando por que somos dependentes emocionalmente e qual é a forma de nos relacionarmos com essa dependência aqui estão alguns itens a serem também observados e que provavelmente nos ajudarão a ser mais independentes além de capazes de satisfazer nossos desejos e vocações naturais ao mesmo tempo nos permitirão estar junto a pessoas e situações sem tornar-nos parcial ou totalmente dependentes delas aguçar nossa capacidade de decidir de optar e de escolher cada vez mais livre das opiniões alheias combater nossa tendência de ser bonzinhos o melhor de desejar ser sempre agradáveis aos outros mesmo pagando o preço de nos desagradar estimular nossa habilidade de dizer não quantas vezes forem necessárias desenvolvendo assim nosso senso de autonomia a fim de não cair nos modismos ou pressões grupais estabelecer no ambiente familiar um clima de respeito e liberdade eliminando relações de superdependências simbióticas para que possamos ser nós mesmos e deixemos os outros serem eles mesmos criar padrões de comportamentos positivos pois comportamentos são hábitos e nossos hábitos determinam a facilidade de aceitarmos ou não as circunstâncias da vida conscientizar-nos de que somos seres humanos livres por natureza mas também responsáveis por nossos atos e pensamentos pois recebemos por herança natural o livre arbítrio cultivar constantemente o autoconhecimento reforçando nossa visão nos traços de nossa personalidade que já conhecemos buscando nossos traços interiores que ainda nos são desconhecidos analisando as opiniões de outras pessoas que ao contrário de nós já conhecem o nosso perfil psicológico aceitando plenamente nosso lado inadequado sem jamais escondê-lo de nós mesmos e dos outros tentando porém equilibrá-lo meditemos pois sobre essas ponderações que com certeza nos ajudarão a libertar-nos dessas necessidades constrangedoras cujas verdadeiras matrizes se encontram na intimidade de nós mesmos belo planeta terra ora da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões toda a humanidade não está sobre a terra como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais capítulo 3 item 7 realmente a terra é um minúsculo grão de areia no imenso cosmo universal mundos incontáveis estrelas de maior grandeza que o sol circulam pelos complexos interplanetários e constelações inúmeras se encaixam em galáxias de milhares de anos luz assegura a ciência que a via láctea possui mais de 200 milhões de estrelas espalhadas harmonicamente entre suas nebulosas e que sua forma espiralada tem uma extensão aproximada de 100 mil anos luz para ser percorrida de uma ponta a outra cosmos com Carl Sagan vivemos num turbilhão de galáxias e galáxias somos viajores do espaço habitantes do universo em busca da perfeição e o nosso destino é a felicidade plena nosso planeta é a residência que nos acolhe atualmente portanto amá-lo e protegê-lo é o nosso lema a terra de uma beleza sem igual é para nós outros encarnados e desencarnados domiciliados temporariamente neste orbe azulado o nosso ninho de aconchego e progresso espiritual nossa concepção de beleza é ajustada às condições de evolução do planeta o que vemos e sentimos está sintonizado com o nosso modelo de belo interior e por conseguinte vislumbramos fora o que somos por dentro a boca fala do que está cheio o coração nota de rodapé Lucas capítulo 6 versículo 45 disse Jesus e nós completamos os olhos veem conforme nossa atmosfera interior é por isso que alguns afirmam este planeta é uma prisão outros dizem porém não é um hospital mais além outros tantos asseguram é um belo jardim de paz tua casa psíquica determina tua existência tua observação focaliza pântanos pestilentos ou fontes cristalinas serpentes ou pássaros e assim diriges teu modo característico de ver conforme teu modelo interior materializando e evidenciando as coisas ou as pessoas fora de ti mesmo o mundo moderno coloca o pensamento ecológico como um dos meios para que os homens possam sobreviver no planeta interrelacionando perfeitamente a flora e a fauna existentes em nosso meio ambiente tudo está integrado em tudo as águas necessitam das plantas e vice versa os animais das florestas e os homens fazem parte desse elo ecológico não como parte imprescindível mas como parte integradora Allan Kardec um dos precursores do pensamento ecológico desde 1868 refere-se a providência divina como a atenção de Deus para com tudo e todos definindo-a como a solicitude que está por toda parte tudo vê e a tudo preside mesmo as menores coisas é nisso que consiste a ação providencial nota de rodapé a gênese Allan Kardec capítulo 2 item 20 transcorrido mais de um século a humanidade continua estudando e observando essa atenção celestial em que cada ser vivo do planeta se interconecta sendo todos essencialmente necessários para a manutenção de todos e aprendendo a ver a vida em suas harmoniosas relações de autoajuda visto que submetida sempre a uma ação superior inteligente que a todos provê paralelamente e em razão disso se os rios e as florestas morrerem os homens também perecerão de modo parcial todos nós somos natureza somos vida em abundância também tu és natureza e as várias moradas as quais se referia Jesus são hoje pelo espiritismo levadas a outras tantas interpretações de maior compreensão e discernimento quanto ao modo de examinar e analisar a vida no planeta ama a terra ama a natureza nosso mundo nossa casa imposições não é o que entra na boca que enlameia o homem mas o que sai da boca do homem o que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro os costumes de uma época refletem de tal maneira sobre os indivíduos que eles passam a vê-los primeiramente como normas sociais depois como valores morais culminando finalmente como ordens divinas a liberdade de pensar e agir é um dos direitos mais sagrados do homem e portanto asas poderosas para o seu adiantamento espiritual liberdade da qual ele nunca deverá abrir mão em hipótese alguma pessoas amarradas por normas opressoras mal podem respirar o ar de suas próprias ideias e mal podem se locomover para o crescimento interior porque aspirações são anuladas gestos são vigiados anseios são negados constantemente não não o que entra na boca que enlameia o homem mas o que sai da boca do homem adverte Jesus de Nazaré as criaturas de seu tempo que se apegaram às práticas e regulamentos pré-estabelecidos pelos homens e dos quais eles mesmos por serem pessoas ortodoxas e intolerantes faziam casos de consciência os judeus por confundirem frequentemente leis divinas com leis civis atribuíam ao costume de lavar as mãos antes das refeições à circuncisão às questões do sábado e a outras tantas situações sociais motivos geradores de polêmicas religiosas porque se prestavam mais às práticas exteriores do que aos verdadeiros anseios de renovação das almas as pessoas de bem no início do século declaravam que os senhores dignos e respeitáveis deveriam somente sair à rua de chapéu paletó e gravata bem como as honradas senhoras de forma alguma andariam desacompanhadas da família devendo vestir também toda uma toalete impecável com imprescindíveis luvas chapéus leques e lenços perfumados como elementos de bem se compor das elites da época no tempo de Jesus não poderia ser diferente ele vivendo entre criaturas radicais fanáticas pelas crenças religiosas do passado que cultuavam normas e regras dadas pelos antigos profetas haveria de não ser compreendido por sua postura de relacionamento livre de preconceitos e por ensinar sempre novos aspectos de ver e sentir a vida o mestre o mestre tinha senso de alma ou seja bom senso porque usava sua sensibilidade e lógica para orientar a si mesmo e aos outros que lhe escutavam as lições de sabedoria pois era contrário a superstição e a hipocrisia dos que honravam com os lábios mas não com o coração o que é moral ou imoral é relativo em se tratando de costumes e regras sociais porque em cada tempo em cada era e em cada povo mudam-se as leis sociais mudam-se os valores muda-se a moral social no entanto a moral a qual se reportava o Cristo de Deus não era aquela estabelecida pelos padrões imperfeitos do conhecimento humano nem a que faz comparações do que é adequado ou inadequado nem a que faz estatística e rotula coisas e pessoas entende-se que nossa alma tem sua própria história de vida que somos totalmente individualizados por termos sido expostos a diversos estímulos e experiências diferentes ao longo da nossa jornada na multiplicidade das vidas e portanto devemos ser vistos de conformidade com a nossa vida interior ele sabia que grande parte do nosso sofrimento ou conflitos internos provinha do fato de nos considerarmos errados por não estarmos dentro dos moldes convencionados pela sociedade em que vivemos matar será sempre imoral perante as leis divinas apesar de que dentro dos padrões da moral social matar na guerra é motivo de condecorações com medalhas e honrarias dessa forma analisemos raciocinando com discernimento a que moral nós estamos nos prendendo a das leis passageiras da elite de uma época ou a das leis eternas e verdadeiras de todos os tempos pesquisemos atentamente os alicerces de nossa conduta moral eles podem ser os frutos de nossa dor por permanecermos presos ao conflito de lavarmos ou não as mãos ou podem ser as raízes de nossa felicidade por seguirmos Jesus escutando a voz do nosso coração conveniência quando derdes um jantar ou uma ceia não convideis nem vossos amigos nem vossos irmãos nem vossos parentes nem vossos vizinhos que forem ricos de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno e que assim retribuam o que haviam recebido de vós capítulo 13 item 7 fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo amar sinceramente dando o melhor de nós mesmos sem pensar em retribuições eis a base do amor incondicional a sinceridade é o melhor antídoto para afastar falsas amizades convidar a mesa os pobres os estropiados os coxos e os cegos na recomendação de Jesus é angariar relacionamentos satisfatórios leais estimulantes sem segundas intenções talvez por queremos levar vantagens e proveito em tudo tenhamos atraído para o nosso círculo afetivo amizades vazias distorcidas que representam verdadeiros parasitas de nossas energias por isso nos sentimos algumas vezes inadaptados ao meio em que vivemos mas se amarmos por amar encontraremos criaturas que não se preocuparão com as escalas hierárquicas e nos aceitarão como somos não esperarão de nós toda a sabedoria para todas as respostas apenas compartilharão conosco o carinho de bons amigos o refrão da conveniência é vou te amar se se me recompensares serei teu amigo se me convidares eu te prestigiarei se ficares sempre ao meu lado eu te amarei se concordares comigo concordarei contigo Jesus nos pede desinteresse nas relações e não em posições de conformidade com as nossas paixões ele nos ensina a lição de não manipularmos ocasiões porque toda cobrança fragiliza relacionamentos e em verdade é uma questão de tempo para que tudo venha a ruínas os sentimentos verdadeiros não são mercadorias permutáveis mas alimentos nutrientes das almas os quais nos dão fortalecimento durante as provas e reerguimento perante as lutas expiatórias quando esperamos que os outros supram nossas carências e nos façam felizes gratuitamente não estamos de fato amando mas explorando-os ao identificarmos jogos de manipulação procuremos relembrar nossa verdadeira missão na terra pois sabemos que não viemos a este mundo a fim de agradar os outros ou viver a moda deles mas para aprender a amar a nós mesmos e aos outros sem condições em muitas ocasiões fundimos nossos sentimentos com os de outros seres cônjuge pais filhos amigos irmãos e perdemos nossas fronteiras individuais por ser momentaneamente conveniente e cômodo a partir daí esperamos sempre retribuições deles nossos amados e sofreremos se eles não fizerem tudo como desejamos esquecemos de abrir o círculo da afetividade para outros seres e não percebemos o quanto é saudável e imensamente vitalizante essa postura continuamos a convidar à mesa somente aqueles com quem fazemos questão de compartilhar mútuos interesses embora de início não avaliemos o mal que essa atitude nos causa é provável que soframos a solidão num amanhã bem próximo pois os laços afetivos podem ser desfeitos pela morte física ou por separações outras por termos restringido esses vínculos afetivos sentiremos certamente a tristeza de quem se acha só e abandonado como se tivesse perdido o chão a observação dos jogos sociais dar-nos a sempre uma real percepção de onde e quando existem encontros unicamente realizados para a busca de vantagens pessoais e para que possamos promover autênticos encontros providos de sinceridade e boas intenções é preciso sejamos primeiramente honestos com nós mesmos para atrairmos as legítimas aproximações através de nossos pensamentos e propósitos de franqueza a vantagem dos relacionamentos sinceros é uma abertura de nossa afetividade em círculos cada vez maiores que por sua vez edificarão uma atmosfera de carinho e lealdade em torno de nós mesmos atraindo e induzindo criaturas francas e maduras a partilhar conosco toda uma existência no amor viver viver com naturalidade vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente de caráteres opostos não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes sede alegres sede felizes mas da alegria que dá uma boa consciência capítulo 17 item 10 viver felizes segundo as necessidades da humanidade nota de rodapé o evangelho segundo o espiritismo capítulo 17 item 10 é viver com naturalidade ou seja participar efetivamente na sociedade usando nosso jeito natural de ser todos nós fomos abençoados com determinadas vocações e o mundo em que vivemos precisa de nossa cooperação individual para que possamos ao mesmo tempo desenvolver nossas faculdades inatas na prática social e aumentar nossa parcela de contribuição junto à comunidade em que vivemos no aperfeiçoamento da humanidade possuímos talentos que precisam ser exercitados para que possam florescer mas poucos de nós damos o real valor a essa tarefa esses mesmos talentos estão esperando nosso empenho de se dar força a fim de colocá-los em plena ação no intercâmbio das relações com as pessoas e com as coisas não podemos então ouvidar que viver no mundo é entrar em contato com espíritos de natureza diferente de caráteres opostos nota de rodapé O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 17 Item 10 Reconhecendo que cada um dá o que tem vive do jeito que pode percebe da maneira que vê admitindo que por se tratar de tendências talentos e vocações todos nós temos a peculiar necessidade de ser como somos e estar onde quisermos na vida social talentos são impulsos naturais da alma adquiridos pela repetição de fatos semelhantes através das vidas sucessivas vocação é a voz que chama palavra oriunda do latim vocatus que quer dizer chamado ou convocação pelo fato de a natureza ser uma verdadeira vitrina de biodiversidade ou multiplicidade de seres é que cada indivíduo tem suas próprias ferramentas úteis para laborar na lida social todas as árvores são árvores mas o pessegueiro não tem as mesmas peculiaridades do limoeiro nem o abacateiro as da mangueira por isso cada pessoa também se exprime em níveis diversos segundo as múltiplas formas com que a sabedoria divina nos plasmou na criação universal assim todos somos convocados a agir no social não com um aspecto severo e lúgubre repelindo os prazeres que as condições humanas permitem nota de rodapé o evangelho segundo o espiritismo capítulo 17 item 10 mas felizes fazendo uso de nossos potenciais e faculdades prazerosamente Jesus de Nazaré vivia a sua época uma vida mística e distante da sociedade o Cristo de Deus se integrava intensamente no social participando das festas de casamento nota de rodapé João capítulo 2 versículos 1 e 2 do relacionamento fraterno amando intensamente os amigos nota de rodapé João capítulo 15 versículo 13 sem preconceito algum fazia visitas e tomava refeições em companhia de variadas criaturas nota de rodapé Mateus capítulo 9 versículo 10 percorrendo cidades campos e estradas sempre acompanhado dos amigos queridos e das multidões que o cercavam em vista disso devemos entender que as leis do criador deram às criaturas inclinações e aptidões íntimas e originais para que elas pudessem conviver entre si oferecendo a cada uma participação também original na vida comunitária de maneira sui generis devemos sim viver no mundo com a consciência de que somos espíritos imortais em crescimento e progresso e de que o nosso ânimo de viver em sociedade depende de colocarmos em prática as nossas verdadeiras capacidades e vocações da alma lembremos-nos contudo de que a palavra ânimo quer dizer alma do latim ânimos e de que devemos cada um de nós viver com alma no círculo social do mundo carma e parentela a união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou também se diz falando de uma pessoa cujo caráter gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com o de seus parentes que ela não é da família Capítulo 4 Item 19 Quase sempre afirmamos que a antipatia a certos membros de nossa parentela é decorrente de antigas aversões oriundas do pretérito distante quando ocorrências negativas ficaram mal resolvidas em nossa atmosfera kármica dessa forma justificamos aversões e incompatibilidades de gênio transformando o ambiente familiar em verdadeiro campo de batalha onde todos tem razão e ao mesmo tempo todos se dizem vítimas impotentes do destino importante lembrar que se fomos reunidos aqui e agora é porque este é o melhor tempo para solucionarmos comportamentos inconvenientes posturas de vida intransigentes e para promovermos nossa transformação interior fatores imprescindíveis para o crescimento da alma não se autorresponsabilizar por feitos e atitudes no presente inocentando-se e lançando desculpas pelos desatinos do passado é assumir a condição de injustiçado ou mesmo de vítima é como afirmar que a divina providência cometeu para com tua existência uma falta fazendo-te renascer em ambiente não correspondente ao teu desenvolvimento espiritual o que logicamente é um enorme absurdo não são situações de vidas passadas que te complicam os relacionamentos afetivos e sim a continuidade dos velhos modos de pensar das crenças incoerentes e da permanência em doentios pontos de vista de onipotência adultos dominadores desenvolvem expectativas em relação ao círculo em que vivem alterando as escolhas pessoais dos familiares se estas não são acostumadas a pensar por si permitem facilmente que lhes alterem as trilhas que tinham delineado e definido como metas particulares fatalmente esses mesmos indivíduos um dia se revoltarão contra as atitudes de dominância e rejeitarão ser manipulados de novo desenvolvendo assim sérios atritos no lar em muitas ocasiões por atitudes autoritárias a profissão que é exercida difere de modo frontal daquela que a criatura escolheu em vista disso ela vive constantemente contrariada por ver frustrado o seu projeto interno e se revolta não só contra quem desencadeou a intromissão em sua trilha de vida mas também contra o mundo a sociedade e contra si mesmo por não ter lutado por tudo aquilo que desejava parentes inseguros super protegem os seus escolhidos tornando-os impotentes em áreas em que já poderiam ser independentes por obrigá-los a compartilhar os seus mesmos pontos de vista evidenciam um enorme desrespeito ao outro demonstrando com isso que talvez nem eles mesmos saibam o que querem realmente da vida assim com frequência filhos se defrontam com pais e irmãos lutando contra gestos de arrogância querem ser eles mesmos desbravar suas próprias metas e caminhos embora às vezes se anulem com certo medo de desagradar lhes pelo suporte e manutenção de vida que ainda recebem deles porque em verdade muitos ainda não conseguiram sustentar-se material e afetivamente autorresponsabilizar-se é uma dádiva que nos confere o poder de criar mudanças pois geralmente preferimos nos desculpar jogando a responsabilidade de nossos atos nos ombros alheios ou nas vidas passadas tornando-nos vítimas e eximindo-nos de contribuir com nossa parcela para eliminar melindres ressentimentos e antipatias no seio do próprio lar em razão de tudo isso para que tenhamos relacionamentos felizes no futuro tomemos nota do lema o ontem já passou agora é a melhor ocasião para teu crescimento e renovação pesos inúteis se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem nelas encontrariais sempre a razão divina razão regeneradora e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegariais ao último plano capítulo 5 item 21 quanto mais a ciência biológica estuda as estruturas íntimas dos seres vivos mais claramente constata que os fenômenos nascimento e morte são etapas de um processo natural da vida mesmo assim nos agarramos a ideia de que somos separados da natureza e encaramos a morte como o fim de tudo numa visão isolada desumana e insuportável de conceber não nos auxilia em nada considerar a morte um adversário porque mesmo assim ela continuará fazendo parte de nossa existência e ao tentar negá-la estaremos nos distanciando ainda mais da realidade integral todavia ao provar o sentimento de perda passamos por uma das maiores experiências como seres humanos somos impulsionados a uma intensa reflexão conseguindo a partir daí observar melhor as verdades transcendentais da vida nada se perde no universo do todo poderoso tudo se transforma de modo maravilhoso e com o passar do tempo aprendemos a entender e a aceitar a morte numa visão harmônica e translúcida em verdade a morte física não nos tira a vida mas simplesmente faz com que passemos a transitar por novos caminhos e como não temos a posse sobre os outros ou melhor as pessoas não nos pertencem a vida maior constantemente nos coloca à disposição situações e lugares novos nos mais diversos planos existenciais para que possamos nos enriquecer com as múltiplas experiências somos nômades do universo viajantes das vidas sucessivas na busca do aperfeiçoamento há inconformados que sofrem por longo tempo a perda de pessoas amadas que passaram para outros níveis espirituais é realmente aflitiva a saudade mesclada na dor que abala a alma daquele que vê partir seus entes queridos ainda que a dor seja intensa o homem deve ser honesto consigo mesmo buscando continuadamente uma percepção mais precisa dos processos pessoais de não aceitação em face da morte e uma conscientização do porquê dos sentimentos de rejeição que o mantém preso a um constante círculo de pensamentos inconformistas certos indivíduos sentem profunda culpa se não chorarem e não se lastimarem indefinidamente porque acreditam que as pessoas poderão julgá-lo como desumano e desprovido da capacidade de amar os familiares que partiram outros por terem atitudes conservadoras e limitantes a respeito da afetividade cultuam falecidos entes queridos para sempre como se não existisse mais ninguém para amar exageram uma época de grande felicidade não acreditam que possam ter ainda reencontros alegres e vivem amarrados no passado propositadamente por medo da solidão certas criaturas lamentam de forma ininterrupta a privação de seus parentes num fenômeno quase que inconsciente para chamar a atenção de outros familiares a fim de que estes supram suas carências afetivas e suas necessidades básicas de consideração diversas pessoas que já atravessam leves crises de melancolia ficam sujeitas a períodos angustiantes ainda mais longos e agravados quando perdem seus afetos sem se dar conta de que se examinassem com mais cuidado as matrizes dos seus estados depressivos melhorariam sensivelmente e que por projetarem a causa de sua aflição apenas sobre a perda sofrem muito sem a mínima condição de vislumbrar a cura definitiva existem almas que passam vidas inteiras ao redor de outras almas cuidando delas por não ter vida própria estão sujeitas a um grau de dependência e apego enorme cultivam a dor como pretexto para sentir-se mais vivas e mais estimuladas porque tudo que lhes restou foi agarrar-se às lembranças dolorosas na crença de que não podem mais parar de sofrer pela separação dos seres amados nossos sentimentos resultam dos processos de nossas percepções emoções e sensações acumuladas ao longo das vidas pretéritas e da vida atual e é através deles que temos toda uma forma peculiar de sentir e agir não obstante analisando nossos sentimentos de perda e interpretando os reais fundamentos de nossas dores poderemos nos conscientizar se estamos agravando ou não o nosso sentir as dores da separação de filhos cônjuges irmãos e amigos podem ser agravadas se a elas juntarmos o sentimento de culpa remorso dependência conservadorismo medo e não aceitação lembremos-nos porém das palavras de paulo e quando este corpo mortal se revestir da imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória onde está ó morte o teu aguilhão nota de rodapé 1 Coríntios capítulo 15 versículos 54 e 55 façamos dessa forma uma transsubstanciação de nossos padecimentos e pesares apartando todos os pesos inúteis descartando-os e substituindo-os pelas doces brisas dos ensinos da vida eterna agindo assim veremos abrandar em pouco tempo nosso coração turvado e pesaroso que depois se tornará verdadeiramente aliviado e translúcido o espiritismo o espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens por provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal ele nulo mostra não mais como uma coisa sobrenatural mas ao contrário como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza capítulo 1 item 5 uma visão sobre a vida maior renasce no século 19 na França verdadeiro ato heróico fez o notável professor Allan Kardec ao trazer toda uma ideia sobre espiritualidade para o velho mundo até então adormecido pelas doutrinas materialistas e lucrativas vigentes na época o Estado e as classes sociais dominadoras transformavam os interesses de alguns em necessidades de todos para assegurar privilégios e poder usavam dos instrumentos possíveis desde as religiões meios de comunicação e até a escola como difusão de crenças e valores que lhes garantissem a ordem social e seus ideais como verdades de todos a religião como instituição sagrada se convertia em instrumento e ao mesmo tempo vítima do processo os sacerdotes eram os donos das almas há séculos e os destinos das criaturas estavam circunscritos às decisões eclesiásticas que detinham o cetro divino da absolvição ou da condenação acreditava-se que as consciências não tinham estrutura de fato para fazer avaliações sobre o certo e o errado por isso eram manipuladas por crenças autoritárias e arbitrárias ditadas por homens intransigentes e fanáticos a missão imposta às escolas e às universidades era a de contribuir para a difusão consolidação de ideologias criadas por esses grupos detentores da decisão formando consciências submissas e serviços tementes a Deus ao rei e ao estado e impondo-se com argumentos incompatíveis com a ordem divina para atender a necessidades camufladas pelos herdeiros privilegiados e arrogantes de uma sociedade absolutista o eminente educador Riveil homem de uma religiosidade missionária traz a França em meio ao positivismo de Augusto Conte a ideia imortalista do espiritismo apesar de a crença na reencarnação ter sido banida do movimento religioso pelos concílios ecumênicos da antiguidade Kardec a apresenta ao mundo sob a supervisão dos espíritos superiores estabelecendo assim novos rumos à sociedade presa a conceitos de superioridade de nascimento e graças especiais entre os escolhidos os preconceitos de classe social cor e sexo caem por terra já que pela roda das encarnações sucessivas poderemos habitar os mais diferentes corpos e pertencer às mais diversas castas da sociedade a família patriarcal e possessiva já não tem razão de ser e a servidão da mulher toma conotação de crença despótica e machista faça então uma verdadeira revolução nos costumes medievais que ainda vigoravam na época a qual encontra consideração por parte de alguns pela lógica e discernimento da vida como um todo e oposição sistemática por parte de outros pelo grau de imaturidade psicológica deles e por mexer em valores íntimos de convencionalismo e superstição arraigados em suas consciências através dos tempos o espiritismo fez renascer nas almas a compreensão da verdadeira natureza do homem e a percepção de que seu destino é fruto de suas escolhas imortalidade da alma e vidas sucessivas são algumas das bases sólidas que abalaram os alicerces de toda uma coletividade estruturada numa visão distorcida da verdade universal a nova ideologia estabelece por crença indispensável a fraternidade como concepção de vida real a ser incorporada pelos indivíduos e grupos à medida que suas necessidades espirituais forem tomando aspectos de ascensão e conhecimento a doutrina espírita é um método extraordinário de educação a sobrevivência após a morte a pré-existência e a evolução das almas ainda são quase que totalmente desconhecidas pelos povos com ares de hegemonia porém ao tempo certo delas tomarão consciência conforme afirma o apóstolo Paulo quando escreve as igrejas da galáxia porque a seu tempo tudo ceifaremos nota de rodapé Gálatas capítulo 6 versículo 9 todos são caminhos por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte é assim que com a unicidade da existência se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos o horizonte se amplia capítulo 18 item 5 também os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial de nossa educação a cada tropeço é preciso aprender levantar novamente e retornar à marcha tudo o que sabemos hoje aprendemos com os acertos e erros do passado e cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver a estrada por onde transitamos hoje é nossa via de crescimento espiritual e nos levará a entender melhor a vida no contato com as múltiplas situações que contribuirão com o nosso potencial de progresso devemos no entanto indagar de nós mesmos será este realmente meu melhor caminho por ventura é correta a senda por onde transito é justa a observação e tem propósito nossas dúvidas por isso raciocinemos juntos se Deus perfeição suprema nos criou com a probabilidade do engano modelando-nos de tal forma que pudéssemos encontrar um dia a perfeição é porque contava com nossos encontros e desencontros na jornada existencial se nos gerou falíveis não poderá exigir-nos comportamentos sempre irrepreensíveis pois conhece nossas potencialidades e limites se criaturas como nós aceitamos as falhas dos outros porque o criador em sua infinita compreensão não nos aceitaria como somos pessoas não condenam seus bebês por eles não saberem comer falar e andar corretamente porque espíritos ainda imaturos pagariam por atos e pensamentos que ainda não aprenderam a usar convenientemente pela sua própria falta de madureza espiritual o que pensar da bondade divina que permite que as almas escolham seu roteiro de acordo com o livre-arbítrio e depois cobrasse aquilo que elas ainda não adquiriram a divindade é puro amor e sabe muito bem de nossos mananciais espirituais mentais psicológicos e físicos ou seja de nossa idade evolutiva pois habita em nosso interior e sempre suaviza nossos caminhos na justa sucessão de espaço e tempo condizente com o nosso grau de visão espiritual recebemos por meio do fluxo divino a onipresença a onisciência e a onipotência do criador em forma de senso de rumo certo para trilharmos as rotas necessárias a ampliação de nossos sentimentos e conhecimentos diz a máxima não se colhem figos dos espinheiros nota de rodapé Lucas capítulo 6 versículo 44 ora como impor metas sem levar em conta a capacidade de escolha e de discernimento dos indivíduos efetivamente nosso caminho é o melhor que podíamos escolher porque em verdade optamos por ele na época segundo nosso nível de compreensão e de adiantamento se porém achamos hoje que ele não é o mais adequado não nos culpemos simplesmente mudemos de direção selecionando novas veredas a trilha que denominamos errada é aquela que nos possibilitou a aprendizagem e o sentido do nosso melhor pois sem o erro provavelmente não aprenderíamos com segurança a lição nós mesmos é que nos provamos a cada passo experimentamos situações e pessoas e delas retiramos vantagens e ampliamos nosso modo de ver e sentir a fim de crescermos naturalmente desenvolvendo nossa consciência ninguém nos condena nós é que cremos no castigo e por isso nos autopunimos provocando padecimento com nossos gestos mentais aceitemos sem condenação todas as sendas que percorremos todas são válidas se lhes aproveitarmos os elementos educativos porque assim somadas nos darão sabedoria para outras caminhadas mais felizes mesmo aquelas trilhas que anotamos como caminhos do mal não são excursões negativas de perdição perante a vida mas somente equivocadas opções do nosso livre arbítrio que não deixam de ser reeducativas e compensatórias a longo prazo cada um percorre a estrada certa no momento certo de conformidade com seu estado de evolução tudo está certo porque todos estamos nas mãos de Deus um impulso natural esse sentimento resulta mesmo de uma lei física a da assimilação e da repulsão dos fluidos daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio nem rancor nem desejo de vingança capítulo 12 item 3 amar os inimigos não é pois ter para com eles uma afeição que não está na natureza porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo nota de rodapé o evangelho segundo o espiritismo capítulo 12 item 3 na investigação profunda da raiva do rancor ou da ira devemos considerar os poderosos e irracionais impulsos de agressividade espontâneos e inatos na psique humana são emoções ou formações psíquicas que o espírito partilha com o mundo animal do qual faz parte e de onde evoluiu a moderna teoria evolutiva deve mais a Charles Darwin do que a qualquer outro evolucionista pois foi toda ela construída nas bases de sua obra intitulada a origem das espécies hoje está provado cientificamente que as criaturas humanas sofreram um processo de evolução extraordinário somente do hominídeo pré-moderno denominado de Java ou Pitecantropos Erectus até o Homem Moderno transcorreram milhares e milhares de anos de desenvolvimento e aprimoramento do organismo do ser vivo dessa forma não podemos separar a natureza de nós mesmos pois também somos natureza já que pertencemos aos mesmos departamentos da vida desde o mineral vegetal animal até o homem na natureza tudo foi criado com um objetivo e função porque nada do que está em nós está errado o que acontece é que muitas vezes usamos mal ou seja não aprendemos a usar convenientemente e dentro de um senso de equilíbrio as possibilidades mais íntimas de nossa alma imortal em nossos parentes distantes os animais irracionais existe o impulso do ataque e defesa manifesta-se também em nós esse mesmo impulso denominado instinto de destruição é ele uma das primeiras manifestações da lei de preservação da sobrevivência dos animais em geral e imprescindível para defendê-los dos perigos da vida nos dias atuais o termo raiva talvez tenha sido interpretado como sendo somente crueldade violência vingança quando na realidade significa primordialmente estado de alerta visto que essa energia emocional nos aguça todos os demais sentidos para uma eventual necessidade de proteção e apoio a qualquer fato ou situação que nos coloque em ameaça esse impulso natural possibilita a nossa mente uma maior oportunidade de elaboração percepção e raciocínio deixando-nos alerta para enfrentar e sustentar as mais diversas dificuldades ativa nossos desejos de realização impulsiona ações determinantes para rompermos a timidez e constrangimentos encoraja-nos a nos colocar no meio social e estimula-nos a defesa fuga diante de situações de risco em vista disso entendemos que exaltação irritação melindre raiva ódio violência ou crueldade fazem parte da mesma família desse impulso bem como coragem persistência determinação audácia valentia podemos sentir essas mesmas emoções em níveis diversos de intensidade de conformidade com o nosso grau de evolução conceituando esse ímpeto com nomenclaturas diversificadas a etimologia da palavra emoção significa movimento para fora e pode ser conceituada como sendo movimento que sobe ou emerge em face de um possível estado de prazer ou dor emoções de construção assim denominadas a simpatia e o afeto aparecem com a antecipação do prazer já as emoções de destruição também conhecidas como raiva ou irritação surgem com a antecipação da dor destruição e construção isto é raiva e prazer são os grandes impulsos de onde derivam todos os demais os instintos de construção e destruição são as fontes primitivas às quais todo o processo da vida está ligado e por certo o seu controle e direcionamento darão um melhor ou pior curso em nossa existência e em nosso crescimento pessoal portanto quando ao ser humano é negado o direito de expressar sua raiva ou prazer castrado nos seus primeiros anos de vida torna-se uma criança indefesa com tendência a ter uma personalidade tímida medrosa e passiva já as tolerâncias ilimitadas dos pais nessas áreas induzirão o menor a se confundir com o uso de seus impulsos de agressividade e afeto podendo atingir igualmente em seu estado adulto comportamentos apáticos e demonstrar uma enorme falta de iniciativa infantilização ou superlativa dependência do lar grande parte dos professores tios pais e avós mantém uma forma de visão preconceituosa e obstinada sobre a raiva soterrando os instintos inatos da criança castigando-a e vendo-a como criatura má e imperfeita a qual atribuem atitudes reprováveis por acreditarem que tais energias emocionais sejam completamente condenáveis e inadmissíveis é que forçam os pequenos a ser a qualquer preço adaptados e bem comportados à maneira deles isso irá gerar mais adiante posturas de isolamento e distanciamento dos adultos por lhes ter sido negado o exercício de aprender a comandar suas mais importantes e primitivas emoções na contenção da raiva no adulto notamos o escoamento do instinto para outros órgãos do corpo físico surgindo assim a somatização com o aparecimento neles dos primeiros sinais de doença pois é para lá que a energia reprimida se transferiu e se localizou em outras situações as manifestações do descontrole dessas energias geram crises de fúria predisposições ao suicídio apatias acerbações sexuais paralisias histéricas sentimentos de culpa fobias e outros tantos transtornos espirituais e mentais todas as vezes que somos incomodados ou defrontados com agressores o impulso de raiva vai surgir ele é automático é nosso estado de alerta que nos vigia e que nos defende de tudo aquilo que pode nos comprometer ou destruir nas criaturas mais amadurecidas contudo os impulsos instintivos moldaram-se a sua mentalidade superior e elas passaram a controlá-los canalizando-os de forma mais adequada e coerente esses dois impulsos fundamentais o prazer e a raiva nesses mesmos indivíduos foram depurados em seus estados primitivos atividades eróticas e violentas e transformados nas atividades das áreas afetivas e de iniciativa com determinação essencialmente porém é preciso dizer que o ato de transformação do impulso de destruição não requer a anulação ou extinção dele em nossa intimidade e sim o aprendizado de transmutá-lo observando o que diz literalmente a palavra transformação oriunda do latim trans quer dizer através de forma o modo pelo qual uma coisa existe ou se manifesta e áctil ação entendemos por fim que através de novas ações mudaremos as formas pelas quais a raiva se manifesta sem todavia aniquilá-las ou exterminá-las com essa visão a proposta salutar de canalizar e sublimar a agressividade é promover nos profissionalmente criando atividades educativas usando práticas do esporte e outras tantas realizações todos aqueles que se dedicam às atividades nas áreas da criatividade como poetas pintores oradores escultores artesãos escritores compositores e outros fazem parte das criaturas que direcionam seus impulsos de agressividade para as artes em geral sublimando-os por sua vez os que se exercitam fisicamente constituem exemplos clássicos daqueles que escoam naturalmente para o esporte sua energia de raiva outros tantos a transformam direcionando-a para as atividades junto aos carentes nas obras e instituições de promoção e assistência social quando as crianças insistirem em cortar destruir quebrar arrancar esmagar torcer bater ou amassar estão apenas manuseando suas emoções emergentes de raiva ou seus impulsos agressivos para que saibam usá-los no futuro com controle e conveniência em vez de censurá-los e criticá-los devemos oferecer-lhes um material adequado para que essas manifestações possam ocorrer plenamente sem dissabores ou demais prejuízos desse modo amar os inimigos não é pois ter para com eles uma afeição que não está na natureza nota de rodapé o evangelho segundo o espiritismo capítulo 12 item 3 nossas emoções são energias que obedecem as leis naturais da vida são previstas nos estatutos da lei de destruição e da lei de conservação e agem mecanicamente pois são disparadas ao detectarmos nossos adversários não obstante o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo nota de rodapé o evangelho segundo o espiritismo capítulo 12 item 3 quer dizer a emoção energética da raiva ativa a glândula suprarenal que libera adrenalina no sangue o coração acelera a pressão arterial sobe a respiração se intensifica os músculos se contraem daí sentirmos essa sensação estranha e incômoda em síntese amar os inimigos ou adversários na interpretação do ensino de Jesus Cristo não é nutrir por eles ódio ou qualquer propósito de vingança nem mesmo desejar-lhes algum mal acima de tudo o mestre queria dizer que nossas emoções inatas de raiva em nosso atual contexto evolutivo não querem em verdade destruir nada do que está fora de nós como se fazia nos primórdios da evolução ao contrário elas querem nos defender destruindo conceitos atitudes e pensamentos dentro de nós os quais nos tornam suscetíveis e vulneráveis ao mundo e consequentemente nos fazem ser atacados machucados e ofendidos desapego familiar mas ele lhes respondeu quem é minha mãe e quem são meus irmãos e olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor eis disse minha mãe e meus irmãos porque todo aquele que faz a vontade de Deus este é meu irmão minha irmã e minha mãe em correta acepção desapego quer dizer o sentimento de alguém que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer estruturado em seu próprio senso de autonomia agarrar-se a familiares de modo exagerado gera desajustes e doenças psicológicas das mais diversas características desde a mais leve das inseguranças se deve ou não sair de casa para um passeio a sós ou que roupa deve usar até o pânico incontrolável de tudo e de todos que leva o indivíduo ao desequilíbrio em seu desenvolvimento e maturidade emocional a reencarnação faz o ser humano exercitar a independência quando propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas sexo profissão países continentes ou mundos não obstante ela não destrói os laços do amor verdadeiro antes cria diversos vínculos afetivos entre as almas pais cônjuges filhos e amigos voltam a conviver em épocas e em posições completamente diferentes estabelecendo na consciência uma maneira universalista de ver os relacionamentos da afeição e da simpatia sem aprisionamentos ou dependências é importante compreendermos que mesmo em família não viemos a terra só para fazer o que queremos para satisfazer nossos caprichos ou nos agradar pois não devemos nos ver como devedores ou cobradores uns dos outros mas como criaturas companheiras que vieram cumprir uma trajetória evolutiva ora juntas no mesmo secto consanguíneo desse modo devemos levar em conta a individualidade de cada membro familiar e respeitá-lo sem imposições ou submissões pelo modo peculiar que encontrou de ser feliz e dirigir sua própria existência cada pessoa que vive neste planeta deve aprender suas próprias lições e é inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas porque cada uma aprende com suas próprias experiências e no momento propício podemos sim oferecer aos familiares uma atmosfera de compreensão e apoio para que tenham por si sós a decisão de mudar quando e como desejarem atitudes essas que permitem relacionamentos seguros e duradouros é imperativo que se entenda que as ações possessivas criam indivíduos serviço e profundamente inseguros que futuramente precisarão ter sempre os familiares em sua volta como uma corte a fim de se sentir amparados o exemplo clássico de criaturas apegadas é o daquelas que foram criadas por super pais e que durante muito tempo se mantiveram subjugadas e presas pelos fios invisíveis dessa suposta proteção que na verdade era apenas uma forma inconsciente de suprir fatores emocionais desses mesmos adultos em desarranjo crianças que foram educadas sob a orientação de adultos incapazes de estabelecer limites às vontades e desejos delas contentando-as de forma irrestrita sem nenhuma barreira desenvolveram dependências patológicas que geraram progressivamente uma acentuada incapacidade de resolver problemas peculiares à sua idade enquanto outras nessa mesma idade mostraram-se perfeitamente habilitadas para encará-los e solucioná-los crianças que se jogam no chão entre crises de falta de fôlego e de choro fácil sem nenhuma razão de ser são consideradas mimadas tais comportamentos resultam do fato de terem sido tratadas como incapazes e com atitudes infantilizadas pessoas inseguras e insuficientemente maduras educam os filhos da mesma maneira que foram criadas repetindo para sua atual família os mesmos comportamentos superprotetores que vivenciaram na fase infantil ou mesmo por terem tido uma enorme experiência de rejeição no lar também adotam a superproteção como forma de compensar tudo o que passaram e sofreram na infância encontramos uma das maiores lições sobre a liberdade e o desapego nas palavras de Jesus de Nazaré quando se aproveitou da circunstância em que estavam reunidas várias pessoas e lançou o ensinamento do amor sem fronteiras apesar de respeitar e amar profundamente sua família exaltou o desapego familiar como a meta que todos deveríamos atingir a fim de alcançarmos os superiores princípios da fraternidade universal e o verdadeiro sentido da liberdade integral grau de sensibilidade homens de uma capacidade notória que não a compreendem enquanto que inteligências vulgares de jovens mesmo apenas saídos da adolescência a aprendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances capítulo 17 item 4 na realidade são homens sensíveis todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente a essência das coisas na realidade são homens sensíveis todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente a essência das coisas sabem sintetizar e observar sem julgamentos prévios as ocorrências e assuntos examinando-os como eles se apresentam realmente com uma lucidez e discernimento cada vez maiores sensibilidade é patrimônio do espírito que já atingiu um certo grau de percepção e detecção proveniente do âmago dos fatos faculdade esta alicerçada no senso de realidade que tem a capacidade de penetrar nas ideias novas captá-las e analisá-las sutilmente com admirável eficiência e exatidão há criaturas porém que se apegam somente aos fenômenos e manifestações espetaculares do mundo espiritual imaturas e insensíveis não compreendem as consequências éticas existentes por detrás dessas mesmas manifestações não percebem os horizontes ilimitados que se descortinam em razão da crença na imortalidade das almas pois não foram tocadas no coração pelo sentimento de que o universo é o lar que abriga a todos nós viajantes na embarcação da vida por não possuírem a parte essencial não tomam consciência do fato de que existir é participar de uma constante renovação que impulsiona as criaturas ao auto aperfeiçoamento há tempo de começar crescer transformar e recomeçar num eterno reciclar de experiências todavia aqueles cujo nível de maturidade foi desenvolvido se diferenciam dos outros porque focalizam com seus sentidos acurados as profundezas das coisas e em muitas ocasiões conseguem até perceber que certas ciências são muito mais espiritualistas do que determinadas crenças ou cultos religiosos ciências há que transcendem a vida física pelo somatório de bases universalistas observam no interagir das relações entre seres vivos e o meio ambiente uma associação harmônica de ordem divina e de cunho fraternal por outro lado certas religiões deixam muito a desejar quanto ao sentimento de fraternidade promovem recompensas imediatas e ficam presas a dogmas materialistas de infalibilidade e autoritarismo os seres humanos sensíveis estão despertos tanto em seus sentidos externos quanto internos estão vivos em plenitude pois experimentam a atmosfera de cada momento estão sempre refletindo e discernindo suas emoções e sentimentos porque já se permitem experimentar toda uma sucessão de sensações que decorrem das experiências nas relações humanas portanto podemos confiar em que cada um de nós a seu tempo sensibilizar-se-á pelas coisas espirituais visto que o desenvolvimento de nosso grau evolutivo transcorre natural e incessantemente em decorrência dos impulsos de progresso que recebemos das leis divinas existentes em nós mesmos aqueles que se prendem unicamente aos fenômenos mediúnicos e em nada se transformam espiritualmente encontrarão mesmo assim nesse comportamento um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência nota de rodapé o evangelho segundo o espiritismo capítulo 17 item 4 trata-se de um processo que não ocorre da noite para o dia mas que vai se projetando ao longo do tempo e sempre acontece quando estamos prontos para crescer aliás quando o aluno está pronto o professor sempre aparece incógnitas todos tendes más tendências a vencer defeitos a corrigir hábitos a modificar todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso porque pois serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos capítulo 10 item 18 analisas a obra assistencial e a criticas afirmando que a tarefa poderia ser muito melhor que o atendimento requer técnicas mais apropriadas e que se outras prioridades fossem atingidas então as metas sociais seriam mais abrangentes mas não te dispões a doar tuas mãos na realização de uma vida melhor aos necessitados analisas o expositor e o criticas argumentando que a narrativa poderia ser mais convincente e menos enfadonha que se ele lançasse mão de recursos de oratória e tivesse um vocabulário mais rico prenderia mais a atenção e elucidaria melhor os ouvintes mas não te dispões a ler e a estudar e muito menos a falar em público no serviço de reeducação das pessoas retirando-as das crenças negativas que bloqueiam vidas analisas o administrador do serviço e o criticas asseverando que ele mantém posição intransigente e orgulhosa e julgas que ele deveria ser mais humilde e compreensivo no trato com os dirigidos mas não te dispões a usar a mesma compreensão e humildade exigidas dele não percebendo que vês o cisco no olho dos outros e não vês a trave no teu analisas a conduta alheia e a criticas observando rigorosamente procedimentos e atitudes que julgas inadmissíveis e te colocas distante e impermeável a condutas levianas mas não te dispões a ajudar sinceramente a ninguém e te esqueces de que poderás vir a errar pois todos os que vivem sobre a terra são passíveis de enganos e desacertos analisas o governo do país e o criticas julgando pela tua ótica que todos os parlamentares ou ocupantes de cargos governamentais não são confiáveis nem bons servidores e que a nação está envolvida no caos mas não te dispões a cooperar e nada fazes pela comunidade em que vives relegando somente aos governantes obrigações e deveres esquecendo que todos nós vivemos interligados e que depende também de ti o bem estar e a prosperidade da população analisas dores e sofrimentos e criticas a vida dizendo-te sozinho e desamparado perante a providência divina e que Deus te abandonou mas não te dispões a renovar-te não te dando conta que se não fizeres auto-observação em teus atos e atitudes negativas continuarás atraindo energias desconexas que te descontrolarão o cosmo orgânico incoerente é a posição de toda criatura que reclama critica ofende esbraveja e que nunca se faz apta a fazer algum bem em favor de si mesma ou dos outros perplexos ficamos todos nós diante das rogativas das pessoas que solicitam ajuda com os lábios e nunca com ações que muito pedem e nunca doam que somente visualizam as necessidades próprias e nunca veem a vida como um ritmo cósmico interconectado com todas as coisas de maneira que o todo é mantido pelo apoio das partes examinemos pois com profundidade nossas críticas porque elas dificultam a transformação e o progresso de nossa existência se não forem estruturadas na reflexão e na reparação de nossos erros para que não sejas uma incógnita na vida que Deus te proporcionou não faças crítica pela crítica mas sim trabalha como e quando puderes sempre em tua órbita de possibilidades para que a prosperidade seja uma constante em teus caminhos estado mental o egoísmo é pois o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas suas forças e sua coragem digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros capítulo 11 item 11 para que atinja a espiritualidade já afirmavam as antigas religiões do oriente seria preciso que o homem se apartasse do maia que são as ilusões da existência do nascimento e da morte para que pudesse conquistar o nirvana diziam que seria imperativo extinguir todo o desejo de ser aniquilando assim o ego que é a individualidade exaltada e distraída pelas fantasias do mundo ao mesmo tempo encontramos Jesus Cristo instruindo-nos que para alcançarmos o reino de Deus é preciso nos despojarmos do egoísmo o terrível adversário do progresso espiritual as bem-aventuranças do mestre nada mais são do que vias para se alcançar a iluminação ou seja elevar-se através da mansuetude humildade e simplicidade abandonando todo o sentimento de personalismo a moderna psicologia tem toda a atenção voltada para que as pessoas entrem em contato com a realidade e terminem com suas ilusões que são as causas da distorção de sua visão e percepção de si mesmas em relação às outras o maia das religiões orientais era tudo que impedia as almas de atingir o estado de bem-aventurados também conceituado como nirvana ou reino dos céus conforme as diferentes denominações e crenças religiosas é realmente a ilusão de satisfazermos os próprios interesses em detrimento dos interesses dos outros que caracteriza o estado de egoísmo um conjunto enorme de ilusões que nos tira do senso de realidade e de uma compreensão mais acurada de tudo e de todos não devo ser contrariado preciso controlar os outros sou dono da verdade nunca poderia ter acontecido comigo são atitudes ilusórias herdadas por nós de crenças despóticas e prepotentes filhas da egolatria ou seja do culto ao eu as ilusões de tudo para mim ou de tudo girar em torno de mim vem do interesse individualista resquício da animalidade por onde transitamos em priscas eras em contato com os reinos menores da natureza a caça no mundo animal nada mais é do que o uso dos instintos de preservação e conservação felinos de grande ou pequeno porte como por exemplo o leão e o gato matam seres indefesos e cordiais como o antílope e o beija-flor para alimentar unicamente a si próprios e suas crias não devem porém ser considerados como egoístas e cruéis pois somente colocam em prática os mecanismos atávicos de sua criação frutos da própria natureza o egoísmo e o orgulho tem a sua fonte num sentimento natural o instinto de conservação todos os instintos tem sua razão de ser e sua utilidade porque Deus nada pode fazer de inútil nota de rodapé obras póstumas psicoemocionais faz com que a criança nessas condições use o instinto de preservação a fim de conservar o carinho o afago e o amor antes somente voltados para ela e agora divididos com o novo irmão o denominado ciúme ou egocentrismo infantil não poderá ser considerado anormal desde que não tome proporções alarmantes é uma reação natural diante de situações verdadeiras ou imaginadas de perda de afeto podendo existir sutilmente disfarçada ou claramente demonstrada nas criaturas que desenvolvem seus primeiros passos no aperfeiçoamento ético-moral a tendência egoística é um estado instintivo próprio do seu grau evolutivo e não um defeito de caráter incompreensível nem uma imperfeição inexplicável da índole humana esse sentimento encerrado em seus justos limites é bom em si é o exagero que o torna mal e pernicioso nota de rodapé obras póstumas Allan Kardec capítulo o egoísmo e o orgulho como o feto necessita por determinado tempo do cordão umbilical ou mesmo da placenta para sua manutenção assim também a humanidade transformará gradativamente esse impulso inato e ancestral adquirido através dos séculos e séculos na luta pela sobrevivência nos estágios primitivos da vida essa mesma humanidade absorverá no futuro atitudes mais equilibradas e coerentes com seu patamar evolutivo aprendendo a usar cada vez melhor seus sentimentos antes somente instintos dessa forma entendemos que o egoísmo esse agrupamento de ilusões de supremacia existirá existirá por determinado período de tempo nas criaturas até que elas consigam se conscientizar de que a atitude de lavar as mãos de Pôncio Pilatos isto é consideração excessiva aos seus interesses pessoais agindo arbitrariamente trará sempre desilusões e obstrução na percepção do mundo em que vivemos já o exemplo do Cristo nos transfere a uma ampla realidade de que o amor é a única força capaz de nos trazer lucidez e equilíbrio no relacionamento conosco e com os outros eis o antídoto contra o egoísmo não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem os olhos do amor ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos se não tivesse caridade não seria senão como um bronze sonante a caridade é paciente é doce e bem fazeja a caridade não é invejosa não é temerária e precipitada não se enche de orgulho não é desdenhosa não procura seus próprios interesses não se melindra e não se irrita com nada capítulo 15 item 6 quando Paulo de Tarso definiu a verdadeira caridade deixando implícito ser a reunião de todas as qualidades do coração isto é o amor diferenciou-a completamente da prestação de serviços aos outros da distribuição de esmolas da assistência social da ajuda patológica aos dependentes afetivos de compensações de baixa estima ou de tudo que se referia a atitudes exteriores sem qualquer envolvimento do amor verdadeiro reforçou seu conceito acrescentando que e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregado meu corpo para ser queimado se não tivesse caridade tudo isso não me serviria de nada muitas muitas vezes doamos coisas ou favorecemos pessoas a fim de proporcionar a nós mesmos temporariamente uma sensação de bem-estar de poder íntimo ou de vaidade pessoal com o que compensamos nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade são sentimentos transitórios e artificiais que persistem entre as criaturas que por não se encontrarem satisfeitas consigo mesmas trazem profunda desconsideração e desgosto e supervalorizam se fazendo algo para o próximo para provar aos outros que são boas importantes e merecedoras de atenção na realidade caridade é amor e amor é a divina presença de Deus em nós raio com que ele modela tudo o amor é considerado a real estrutura da vida e a base de toda a lei universal é imprescindível esclarecermos que há inúmeras formas de focalizar a caridade e nós nos reportaremos a ela como o amor essência energias que emergem de nossa natureza mais profunda a onipresença divina que habita em tudo minerais vegetais animais e seres humanos ao mesmo tempo em que vibram também recebem essa vitalidade amorosa num fenômeno de trocas incessantes um mineral de rocha permanecerá como tal enquanto a atração e a tendência de seus átomos e moléculas se mantiverem atraídos e integrados uns aos outros tais atrações constituem os primeiros estágios dessa energia do amor nos seres primitivos semelhante poder atrativo prospera e se movimenta em cada fase da vida de conformidade com o grau evolutivo em que se encontram os elementos e as criaturas em ascensão observemos a natureza propensões gostos e identificações com as quais se particularizam cada ser do universo inclusive a própria criatura humana são movimentações dessa força de predileção nomeada comumente por aspiração amorosa segundo o apóstolo João Deus é amor aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele nota de rodapé 1º João capítulo 4 versículo 16 consequentemente nós herdeiros e filhos dele somos amor criados por esse plasma divino portanto somos oriundos do amor incomensurável que sustenta e dirige suas criaturas e criações universais todos estamos nos descobrindo no processo dinâmico da evolução que se assemelha a um gradativo despetalar de camadas e mais camadas inicia-se pelas mais densas até atingir o cerne nosso âmago amoroso Deus fez os homens a sua imagem e semelhança nota de rodapé Gênesis capítulo 1 versículo 26 e dessa forma somente conheceremos o verdadeiro sentido da caridade como amor criativo integrador e generoso quando tivermos uma clara consciência de nós mesmos no momento em que passamos a identificar nos outros a mesma essência de amor da qual eles e nós somos feitos seremos capazes de discernir o que é o sentimento de caridade sejam jovens velhos crianças sadios ou doentes sejam homens ou mulheres se passarmos a amá-los incondicionalmente como nos exemplificou Jesus nosso mestre e senhor aí estaremos completamente integrados na caridade caridade não consiste em assumir e comandar sentimentos decisões bem-estar problemas evolução e destino das pessoas aquilo enfim que elas podem e devem fazer por si mesmas porque quando tentamos reduzir as dificuldades delas responsabilizando-nos por seus atos estamos também impedindo seu real crescimento e amadurecimento somente alcançados através das experiências que precisam enfrentar assim distorcemos a genuína mensagem da caridade do amor ou da doação verdadeira encontramos ainda na primeira epístola de João não escrevo um novo mandamento mas sim aquele que tivemos desde o princípio que amemos uns aos outros nota de rodapé primeiro João capítulo 3 versículo 11 quanto mais limitada e particularizada for a maneira de viver o amor menor será nossa consciência de que todos os seres humanos têm uma capacidade ilimitada de amar ao mesmo tempo muitas pessoas quanto mais o amor for compartilhado com os outros mais nos desenvolveremos e nos planificaremos na vida olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus era benevolência para com todos indulgência para com as imperfeições alheias perdão das ofensas nota de rodapé questão 886 o livro dos espíritos caridade caridade é amor e não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos se substituirmos na conceituação de Jesus as palavras benevolência indulgência e perdão por amor respeito compreenderemos realmente esse sentimento incondicional do mestre por todas as criaturas amor respeito para com todos amor respeito para com as imperfeições alheias amor respeito aos ofensores aqui estão as regras básicas da conduta do Cristo não ouvidemos porém que respeitar os outros não quer dizer ser conivente ou manter cumplicidade concluímos ajustando o texto de Paulo ao nosso melhor entendimento ainda que eu falasse a língua dos homens e também a dos anjos ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios ainda que eu dominasse a ciência e tivesse uma fé tão grande que removesse montanhas tudo isso não me serviria de nada se não tivesse amor respeito aos seres humanos velhas recordações velhas doenças quantas vezes perdoarei a meu irmão perdoar lhe eis não sete vezes mas setenta vezes sete vezes escutai pois essa resposta de jesus e como pedro aplicai-a a vós mesmos perdoai usai de indulgência sede caridosos generosos pródigos mesmo de vosso amor capítulo 10 item 14 trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo resultado de velhas recordações danosas herdadas das mais variadas épocas seja na atualidade seja em outras existências no passado distante essas fontes emitem através de mecanismos psíquicos energias que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos desagradáveis registrados pelas retinas da alma mantendo-nos retidos em antigas mágoas e feridas morais entre os fardos da culpa e da vergonha por não recordarmos que o perdão a nós mesmos e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os males é que impedimos o passado de fluir não dando em sejo a renovação e sim a enfermidades e desalentos tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos e velhas amarguras distraindo-nos com jogos e diversões ou mesmo buscando alívio no trabalho ininterrupto mas apenas estamos adiando a solução futura da dor porque essas medidas são temporárias é mais fácil dizer que se tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal é mais fácil também consentir-se portador de uma frequente cólica intestinal do que aceitar-se como indivíduo colérico e inflexível muitas moléstias antes consideradas como orgânicas estão sendo reconhecidas agora como psicossomáticas porque se encontraram fatores psicológicos expressivos em sua origem as insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio e vingança que mantidas a longo prazo resultam em doenças crônicas dessa forma compreenderás que a gravidade e a duração dos teus sintomas de prostração e abatimento orgânico são diretamente proporcionais a persistência em manteres abertas tuas velhas chagas do passado as predisposições físicas das pessoas às enfermidades nada mais são do que as tendências morais da alma que podem modificar as qualidades do sangue dando-lhe maior ou menor atividade provocar secreções ácidas ou hormonais mais ou menos abundantes ou mesmo perturbar as multiplicações celulares comprometendo a saúde como um todo portanto as causas das doenças somos nós sobre nós mesmos e para que tenhamos equilíbrio fisiológico é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas conservando a harmonia na alma indulgência se define como sendo a facilidade que se tem para perdoar muitos de nós ficamos constantemente tentando provar que sempre estivemos certos e que tínhamos toda a razão outros ficam repisando os erros e as faltas alheias mas se quisermos saúde e paz libertemo-nos desses fardos pesados que nos impedem de voar mais alto para as possibilidades do perdão incondicional perdoar não significa esquecer as marcas profundas que nos deixaram ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente por não estarmos momentaneamente em completo contato com a intimidade de nossa criação divina é que todos nós temos em várias ocasiões gestos de irreflexão e ações inadequadas das velhas doenças nos libertaremos quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme de nossas vidas tuas insatisfações um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós incontestavelmente é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos tanto morais como físicos capítulo 10 item 10 jovens adultos idosos criaturas das várias posições sociais e dos mais diferentes contextos de vida sofrem a aguilhoada da insatisfação muitos solteiros procuram incessantemente parceiros afetivos para que as sarsas da solidão não possam alfinetar suas necessidades íntimas de se completar no amor esquecendo-se porém de que a solidão é a falta de confiança em nós mesmos quando nos rejeitamos e nos desprezamos e não apenas a falta de alguém em nossas vidas muitos casados reclamam sistematicamente que já não veem mais o cônjuge com os mesmos olhos de antes e por isso sentem-se desiludidos e abalados diante da união infeliz que outrora julgavam acertada contudo não observaram que a decepção não era com o outro porém com eles próprios por não aceitarem seus fracassos é que projetam suas incompetências e insatisfações como sendo pelos outros e nunca por si mesmos várias criaturas enfrentam a pobreza lutam incansavelmente para a aquisição de recursos amoedados tentando dessa forma sair das agruras da miséria não percebem todavia que prosperidade é uma atitude de espírito e que quanto mais declaram a sua mente que estão abertas para aceitar a abundância do universo mais a consciência se torna próspera que a verdadeira prosperidade não se expressa em quantia de bens materiais que possuem mas no receber e no dividir todo esse imenso tesouro de possibilidades herdado pela nossa criação divina muitos ricos labutam constantemente para acumular mais e mais e afirmam que isso é necessário para assegurar a manutenção dos bens já amontoados por previdência e cautela não se dão conta de que sua insatisfação é produto da ganância desmedida por alimentar crenças de escassez e míngua e por acreditar que a riqueza é que os faz homens respeitados e consideráveis pois ainda não tomaram consciência do que é ser e do que é ter outros tantos buscam o poder como forma de encobrir o desgosto e de se autoafirmar perante o mundo escravizando em plena atualidade criaturas simplórias e incautas para satisfazer seu ego neurótico o desânimo tomou tamanha dimensão em torno deles que acreditam que mandando arbitrariamente e desrespeitando leis e limites dos outros podem eliminar o desalento que sempre os ameaça jovens e adultos buscam dissimular a insatisfação interior e para isso adquirem títulos acadêmicos supondo que a outorga dessa distinção possa trazer-lhes permissão diante da sociedade para dominar e sobressair com prestígio e capacidade que pensam possuir o que ocorre no entanto é que não descobriram ainda o verdadeiro prestígio e capacidade somente possíveis a partir do momento em que investirem em seus valores mais íntimos em busca do autodomínio insatisfação não se cura projetando-a sobre situações pessoas títulos poder posições sociais mas reconhecendo a fonte que a produz Jesus Jesus de Nazaré o sublime preceptor das almas convoca-nos a distinguir as verdadeiras traves que não nos deixam avistar as causas reais de nós Jesus de Nazaré o sublime preceptor das almas convoca-nos a distinguir as verdadeiras traves que não nos deixam avistar as causas reais de nossas insatisfações e nos receita de forma implícita o remédio ideal através do autodescobrimento fazer emergir de nossas profundezas as matrizes de nossos comportamentos inadequados que provocam essa incômoda atmosfera de descontentamento a envolver-nos de tempos em tempos perfeição versus perfeccionismo e se vós não saudade senão vossos irmãos que fazeis nisso mais que os outros os pagãos não o fazem também se depois vós outros perfeitos como vosso pai celestial é perfeito capítulo 17 item 1 as tendências ao perfeccionismo tem raízes profundas e escondidas revelando às vezes um grande medo indefinido e oculto a diferença principal entre um indivíduo saudável e o perfeccionista é que o primeiro controla sua própria vida enquanto o segundo é controlado sistematicamente por sua compulsão pertinaz trazemos como somatório de múltiplas existências crenças negativas de que nosso valor é medido por nossos desempenhos bem sucedidos e que os erros nos rebaixariam o merecimento como pessoa daí as emoções desconexas de medo de desagrado e de punição como exemplo pensamos inconscientemente que se formos imperfeitos e falhos as pessoas não vão mais confiar em nós ou jamais teremos sucesso na vida o transtorno dos perfeccionistas é não se aceitarem como espíritos falíveis não aceitando também os outros nessa mesma condição tentando assim agradar a todos e lhes corresponder às expectativas às vezes os perfeccionistas podem até pensar mas não admitem se eu fracassar vão me criticar em outras ocasiões insistem em dizer que não pensam assim demonstrando porém o contrário pois ficam profundamente descontrolados quando cometem algum erro certas fixações pelo desempenho perfeito são necessidades de aprovação e carinho que nasceram durante a infância se você não fizer tudo certinho a mamãe e o papai não vão gostar mais de você são vozes do passado que ecoam até hoje nas mentes perfeccionistas esses distúrbios de comportamento levam em muitas situações os indivíduos a uma lentidão superlativa para fazer as coisas querem fazer tudo com tantos detalhes e precisão que nunca acabam o que estão fazendo outros são conhecidos pelo nome de proteladores ou seja adiam sistematicamente a ação por temer um desempenho imperfeito por exemplo se começam a apontar um lápis levam o objeto a destruição em alguns minutos pela busca milimétrica da perfeição outros sintomas ou sinais mais comuns certas pessoas são obcecadas em dispor as coisas simetricamente de modo que não fiquem um centímetro fora do lugar quanto mais verificam mais querem checar e mais tem dúvidas os perfeccionistas necessitam ser impecáveis respondem a todas as perguntas mesmo aquelas que não sabem corretamente por possuírem desordens psíquicas buscam incessantemente controlar a ordem exterior vigiando os comportamentos alheios como verdadeiros juízes da moral e dos costumes por não admitirmos o erro e por não percebermos que o único fracasso legítimo é aquele com o qual nada aprendemos é que os conceitos de perfeição doentia perturbam constantemente nossa zona mental por isso o erro não deve ser considerado como perda definitiva mas apenas uma experiência de aprendizagem se depois vós outros perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito disse-nos Jesus Cristo entretanto não nos conclama com essa assertiva para que tomemos ares de perfeição presunçosa e sim que nos esforcemos para um crescimento gradual no processo da vida que nos dará oportunamente habilidades cada vez maiores e melhores somos todos convocados pelo mestre ao exercício do aperfeiçoamento mas contemos com o tempo e a prática como fatores essenciais esquecendo a perfeição doentia atrelada a uma determinação martirizante e desgastante que nos faz despender enorme carga energética para manter uma aparência irrepreensível repensemos o texto cristão refletindo se estamos buscando o crescimento rumo à perfeição ou se estamos simulando possuir uma santidade que não suporta sequer o toque da menor contrariedade auto perdão perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo porque se sois duros exigentes inflexíveis se tem desrigor mesmo por uma ofensa leve como quereis que Deus esqueça que cada dia tem desmaior necessidade de indulgência Nossas reações perante a vida não acontecem em função apenas dos estímulos ou dos acontecimentos exteriores mas também e sobretudo de como percebemos e julgamos interiormente esses mesmos estímulos e acontecimentos em verdade captamos a realidade dos fatos com nossas mais íntimas percepções desencadeando consequentemente peculiares emoções que serão as bases de nossas condutas e reações comportamentais no futuro portanto nossa forma de avaliar e de reagir e as atitudes que tomamos em relação aos outros conceituando-os como bons ou maus é determinada por um sistema de autocensura que se encontra estruturado em nossos níveis de consciência mais profundos toda e qualquer postura que assumimos na vida se prende à maneira de como olhamos o mundo fora e dentro de nós a qual pode nos levar a uma sensação íntima de realização ou de frustração de contentamento ou de culpa de perdão ou de punição de acordo com o código moral modelado na intimidade de nosso psiquismo esse julgador interno foi formado sobre as bases de conceitos que acumulamos nos tempos passados das vidas incontáveis também com os pais atuais com os ensinamentos de professores com líderes religiosos com o médico da família com as autoridades políticas de expressão com a sociedade enfim também de forma sutil e quase inconsciente no contato com informações ordens histórias superstições preconceitos e tradições assimilados dos adultos com quem convivemos em longos períodos de nossa vida portanto ele o julgador interno nem sempre condiz com a realidade perfeita das coisas essa consciência crítica que julga e cataloga nossos feitos auto-censurando ou auto-aprovando influencia a criatura a agir do mesmo modo que os adultos agiram sobre ela quando criança punindo-a quando não se comportava da maneira como aprendeu a ser justa e correta ou dando toda uma sensação de aprovação e reconforto quando ela agia dentro das propostas que assimilou como sendo certas e decentes a gênese do não perdão a si mesmo está baseada no tipo de informações e mensagens que acumulamos através das diversas fases de evolução de nossa existência de almas imortais podemos experimentar culpa e condenação perdão e liberdade de acordo com os nossos valores crenças normas e regras vigentes podendo variar de indivíduo para indivíduo conforme seu país sexo raça classe social formação familiar e fé religiosa entendemos assim que para atingir o auto perdão é necessário que reexaminemos nossas convicções profundas sobre a natureza do nosso próprio ser estudando as leis da vida superior bem como as raízes da educação que recebemos na infância nesta existência uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada de perfeição absoluta como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para outro aliás a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura pois a leva a uma constante hostilidade contra si mesma exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui se padrões muito severos de censura foram estabelecidos por pais perfeccionistas à criança ou se lhe foi imposto um senso de justiça implacável entre regulamentos disciplinadores e rígidos provavelmente ela se tornará um adulto inflexível e irredutível para com os outros e para consigo mesmo quando sempre esperamos perfeição em tudo e confrontamos o lado inadequado de nossa natureza humana nos sentiremos fatalmente diminuídos e envolvidos por uma aura de fracasso não tomar consciência de nossas limitações é como se admitíssemos que os outros e nós mesmos devêssemos ser oniscientes e todopoderosos afirmam as pessoas recrimino-me por ter sido tão ingênuo naquela situação tenho raiva de mim mesmo por ter aceitado tão facilmente aquelas mentiras deveria ter previsto estes problemas atuais não consigo perdoar-me pois pensei que ele mudaria são maneiras de expressarmos nossa culpa e o não perdão a nós mesmos exigências desmedidas atribuídas às pessoas perfeccionistas os viciados em perfeição acham que podem fazer tudo sempre melhor e portanto rejeitam quase tudo o que os outros fazem ou fizeram não aceitam suas limitações e não enxergam a perfeição em potencial que existe dentro deles mesmos perdendo assim a oportunidade de crescimento pessoal e de desenvolvimento natural gradativo e constante que é a técnica das leis do universo A desestima a nós próprios nasce quando não nos aceitamos como somos somente a auto aceitação nos leva a sentir plena segurança ante os fatos e ocorrências do cotidiano ainda que os indivíduos ao nosso redor não entendam nossas melhores intenções o perdão concede a paz de espírito mas essa concessão nos escapará da alma se estivermos presos ao desejo de dirigir os passos de alguém não respeitando o seu propósito de viver devemos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino só seu e que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas mesmas estabelecer padrões de comportamento e modelos idealizados para os nossos semelhantes é puro desrespeito e incompreensão ante o mecanismo da evolução espiritual admitir e aceitar os outros como eles são nos permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos o pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver perdoar-nos é não importar-nos com o que fomos pois a renovação está no instante presente o que importa é como somos hoje e qual é nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade não se distraindo com ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser algo que imaginamos ou fantasiamos perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos criações nossas que materializamos com nossos pensamentos e convicções íntimas o texto em estudo perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo quer dizer enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto perdão adaptando o excerto do apóstolo Paulo às nossas vidas perguntamos-nos por que se sois duros exigentes inflexíveis se tem desrigor mesmo por uma ofensa leve como haveremos de criar oportunidades novas para que o divino processo da vida nos fecunde a alma com a plenitude do amor e assim possamos perdoar-nos para que o divino Legenda Adriana Zanotto 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 Atualmente, as nossas relações com a divindade tem caráter introspectivo. Se antes a nossa busca se concretizava na exterioridade das coisas, hoje, porém, a fazemos em espírito e em verdade. Nota de Rodapé Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto